E aí, sem mulher, vai ao pé, 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 senta-se, ninguém te quer Ei, tu tava de pé, hein? Vou pegar o juizinho aí, ó E vou dar o menino Eu quero o dado É pai, o rola esse direito É isso aí, é que me ligatou, a tua cena que eu tenho Mas veja que ele cara que dizia que era o cara quando